A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se eu reconheço o velho do teu Aqui eu fui guia pra não te bater Eu tô doce pra mim, um barbe separeu Eu fodei pra ler, ele me acarreceu Eu não sei se eu morrer, eu fodei pra eu vir Nem pra bocotei, eu me senti um febril Eu não sei se eu morrer, eu fodei Eu não sei se eu morrer, eu fodei pra eu vir Eu não sei se que ir Eu não sei se eu morrer Eu fodei pra porque vier Que tem no foguinho Eu não sei se você consegue Eu não sei se eu sacrif зас não Eu vou me dizer o smell E eu alemço Eu vou me dizer o boxeio Eu vou me descoberar, eu não vou me descoberar Eu sou eu que me descoberar Eu sou eu que me descoberar Eu sou a sua inspiração Eu vou me dar uma vida Você é tudo o que me inspira Eu vim para a vida Eu vou fazer a vida Eu não posso fazer a vida Eu vou te dar pra mim Eu vou me separar Eu vou me descoberar Eu vou me descoberar Eu vou mostrar Eu vou te dar pra mim Eu vou me elevar Eu me senti baixo Enfélade 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 Enferlade 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 Enferlade